Eu creio, é tão bonito o rito do batismo antes do concílio, quando o sacerdote perguntava aos pais e padrinhos O que pedis a Deus para os vossos filhos e afiliados? Os pais e padrinhos respondiam o dom da fé, ou a fé, hoje a resposta é o batismo, né? Embora eu me divertisse muito nos meus tempos em que fazia os batizados na igreja do convento dos capuchinhos Porque quando eu perguntava, pais e padrinhos, o que pedis a Deus e a sua igreja para os vossos filhos e afiliados? A resposta é sempre parecida, né? Saúde, alegria, felicidade, sim, tudo isso você pede a Deus Mas e agora, você está pedindo o que? Que sacramento? O batismo, ah, mas eu pedia o dom da fé Exatamente para que eu possa abrir a porta do meu coração para Deus Às vezes a gente abre a porta do coração para uma pessoa que foi indigna Outras vezes a gente abre a porta do coração da gente para pessoas que não mereciam E coração é terra sagrada E somente Deus pode pisar e transitar livremente Então o homem, a mulher, não pode abrir essa porta sem a participação de Deus É a fé E Deus não quer abrir a porta sem a participação do homem Ou melhor, a fé A participação do homem e da mulher é a fé E o modo como que Deus abre a porta se chama graça Mas também, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 27 Se diz, ou São Lucas diz Que Deus também abriu aos pagãos as portas da fé Isto é, não é privilégio apenas meu, que sou católico Ter aberto a porta do meu coração, a porta da minha fé para Cristo E isso também pode acontecer na vida de um pagão De repente um pagão teve uma iluminação Disse, agora, agora eu vou abrir a porta da minha vida para que o rei da glória possa entrar Para que Cristo possa permanecer Olha que bonito o São Lucas diz A possibilidade de abrir as portas da fé é para todos Inclusive para os pagãos O que não pode é a gente abrir a porta uma vez E depois deixar encostada Abril, deixe escancarada Arreganhada Para que o rei da glória possa entrar E essa fé Nos permite abrir a porta Porque Deus nos deu a fé como um dom Como uma semente Por isso é que Santo Agostinho Diz De onde é que o homem pode tornar-se justo De si mesmo Mas qual é o pobre Que pode saciar-se por si mesmo Se ele é pobre Aí continua Agostinho dizendo O justo vive da fé Se eu tenho fé Agora sim Agora tudo eu posso Ele me dá a sua graça Ele me dá os meios Me dá a possibilidade De ter aquilo Que eu não posso me dar Me dar aquilo Que eu não posso Conceder a mim mesmo Que é O que? Tu anseias Eu bem sei A salvação Eu posso me dar a salvação A mim mesmo Não posso Mas Cristo na cruz Me dá a salvação E me dá os meios Para que eu possa me salvar Os sacramentos A igreja católica Porque sem igreja Não existem os sacramentos Me dá o exemplo dos santos A intercessão deles Agora sim Agora eu já sei Que eu posso ter Aquilo que eu Não posso me dar Aquilo que nenhum ser humano É capaz de me conceder A salvação Por isso é verdade sim Aquilo que antigamente Os crentes Os protestantes Pichavam nas paredes Só Jesus Cristo Salva Isso inclusive Está numa carta Belíssima Que o cardeal Hatzinger Já ouviram falar Do cardeal Hatzinger? Já né? Ainda bem Ele escreveu Uma carta Chamada Dominus Iesus O Senhor Jesus E nesta carta Que foi depois Assinada Por João Paulo II Foi uma declaração Uma declaração Da congregação Para a doutrina Da fé Ali se diz É verdade Somente Cristo Pode nos dar A salvação Exatamente pelo fato De que ele mesmo Se apresenta Primeiro como Deus Eu sou Algumas passagens do evangelho Jesus é tão claro É tão explícito Explícito Ao dizer Eu sou Que é próprio de Deus Eu sou Eu sou aquele Que sou Eu sou aquele Que é Ontem Hoje Sempre Só Deus é infinito Só Deus é eterno Tudo passa Quantas pessoas Já passaram Em nossa vida Tudo passa E um amigo meu Dizia assim Tudo na vida É passageiro Menos O motorista E o cobrador Aqui já tem gente Que sabe Tudo na vida Passa Somente Deus É Somente Deus É eterno Eu sou Foi assim Que Deus se apresentou Na sarça ardente Para Moisés Assim Deus se apresentou A Moisés Eu sou aquele Que sou E Jesus diz Eu sou O caminho Eu sou A verdade Eu sou A vida Eu sou A videira Eu sou A luz E uma E uma Outra vez Ele diz Eu sou A porta Eu sou A porta Pela qual Passam As minhas Ovelhas Vocês já Pararam Para pensar Quantas portas A gente passa Durante o dia Vamos contar Qual é a primeira Porta que a gente Passa A do quarto Depois tem a porta Do banheiro Depois tem a porta Da rua A porta de casa Depois tem a porta Da escola O portão principal Depois tem a porta Da sala de aula Notaram como a gente Passa o dia inteiro Entrando de porta em porta Quantas portas A gente já passou Hoje Aqui de manhã No mínimo Cinco portas Pelo menos Meia dúzia de portas Nós já passamos Até o portão Aqui Do rincão É também Uma porta Grande Por quantas portas Nós tivemos Passado Existem também Portas Pelas quais A gente nunca Deveria ter passado Porta de cadeia Porta de lugar De confusão Porta de lugar De fofoca Porta de lugar De maldade Porta Que nos leva Ao pecado Geralmente Essas portas A gente abre E fecha Correndo Para ninguém Ver Não é assim? Abre e fecha Correndo Para ninguém Ver que a gente Entrou E ninguém Ver que a gente Saiu São as portas Do mal Elas também Prefiguram As portas Do inferno Que são Escancaradas Também Para quem quiser Entrar Já As portas Do reino Dos céus O evangelho O evangelho Diz Que são portas Estreitas Olha Podem fazer Qualquer reforma Na igreja Mas a porta Do reino Dos céus Não passa Por nenhuma Engenharia É estreita O tempo Inteiro É como aquela Porta lá De Belém Na judéia Onde está lá Hoje O conflito A guerra De Israel Contra o Hamas Para a gente Entrar no lugar Onde Jesus Nasceu A porta É baixinha Exatamente Para poder Fazer o ser humano Se abaixar E entrar Sendo Humilde Também Existe Uma porta Na igreja Aliás Na igreja Existem Duas portas Importantes A primeira É da própria Igreja Bendito Feliz Quem passa Pela porta Da igreja Mas junto Da porta Da igreja Está também Uma outra Porta Que é O batistério O batismo Não é o primeiro Sacramento O primeiro Sacramento É o batismo É a porta Pela qual A gente Entra na igreja A gente Se torna Filho de Deus E membro Do povo De Deus Qual é a condição Não para uma criança Um recém-nascido Mas para um adulto Ser batizado Quero ver Quem sabe Essa é difícil Essa É de Torá Qual é a Quase que eu Respondi Agora Qual é a Condição Para eu Receber o batismo É É nessa linha Aí Muito bem Sim Tem que viver Os mandamentos Não é Arrependido Se confessar Etc Etc Numa só palavra O que é que isso Significa Conversão Conversão Para eu receber O batismo Como adulto Eu preciso Me converter Se entra Na igreja Isso não é Politicamente Correto Mas é A verdade Da doutrina Da nossa fé Se entra Na igreja Católica Não por Inclusão Mas por Conversão Primeira coisa A segunda É o evangelho De domingo Próximo Já estou Dando aqui Como dizem Os jovens Hoje tudo É em inglês É um spoiler Do evangelho De domingo Próximo Convertei-vos E crede No evangelho Essa é a Condição Para ser Católico É uma vida De conversão Quando alguém Lhe disser Que já se Converteu Duvide Porque eu Todo dia Tenho que me Converter Todo dia Eu já Acordo Pensando O que é que Eu tenho que Mudar E não é Mudar de roupa Não é Mudar de aparência Não é Mudar de endereço É mudar O meu Pensamento Mudar O meu Sentimento Mudar O meu Agir O meu Modo De ser Por isso Santo Agostinho Dizia que Conversão Verdadeira Se chama Deusversão Agora eu Mudei para Deus Agora a minha Vida toda É de Deus Só que Para acontecer Isso Aí somente Quando Como São Paulo E tantos Outros santos Mas o apóstolo Paulo Foi o primeiro A dizer Já não sou eu Quem vivo É Cristo Que vive em mim Quantas vezes Eu quero Fazer alguma Coisa Eu podia Hoje Nesse sol Bonito Dia 18 de Janeiro Ir para uma Praia Podia Sim ou não Quem podia Aqui Levanta a mão Ir numa praia Hoje Quase todo mundo Todo mundo É livre Todos nós Somos livres Mas aí a gente Mudou o percurso Mudou o caminho Para Deus Deusversão Eu quero Deus Eu desejo Aquilo que somente Deus pode me dar A salvação Eu quero Aquilo que nenhum ser humano Pode me dar Que ninguém pode me vender Que nenhum milionário Da face da terra Pode comprar Que se chama O céu É a nossa salvação Pois bem Então pelo batismo A gente entra na porta Da igreja Essa é a porta Da fé Mas há um outro portão E está aqui na Sagrada Escritura E eu fiz questão de trazer Para ler com vocês Está no capítulo No capítulo terceiro Do livro do Gênesis No capítulo terceiro No versículo 24 É o último É o último versículo Do capítulo 3 Diz assim Ele baniu o homem Ele baniu Ele expulsou O ser humano do paraíso Com isso Aconteceu o que? Vamos voltar A porta Como é que Deus expulsou O ser humano do paraíso Adão e Eva E colocou ali Anjos com espada Guardando a porta Foram expulsos Foram expulsos E foram fechados Os portões Daquele jardim Onde Deus habitava O paraíso O Éden O céu E agora E agora E agora E agora José Como é que a gente faz De novo Para entrar Naquele portão Como é? Cristo É ele quem abre Novamente os portões Por isso ele também É chamado De novo Adão Por isso ele mesmo Se autodefine Se autoproclama Não apenas como Deus Eu sou Mas também como sendo a Porta Agora tem uma porta O portão do Éden O portão do paraíso Foi fechado Mas agora nós temos Uma porta Para entrar de novo Que é Cristo E como é que a gente Passa pela porta Que é Cristo Vejam só Guardem isso Com letras de ouro Escrevam com letras de ouro No coração de vocês Por que que a gente celebra Sexta-feira Primeira sexta-feira do mês Para lembrar Da sexta-feira Da paixão A sexta-feira Mais santa Por isso que a gente Tira uma sexta-feira Por mês Para a gente Rezar e lembrar Da sexta-feira Da paixão A sexta-feira Mais santa E por que a gente Reza Ao coração De Jesus Por que a gente Se confessa Toda primeira sexta-feira Do mês Pelo menos Hein Por que a gente Se confessa Na primeira sexta-feira Do mês Porque Cristo Tem um coração Sagrado coração De Jesus E o que aconteceu Com aquele coração Sagrado O santíssimo Ou sacratíssimo Coração de Jesus O que aconteceu Alguém foi lá E fez assim Deixa eu entrar Em seu coração Foi assim Como foi que fizeram Com uma lança Transpassaram Foi um golpe Um golpe de violência Um golpe de dor Mas daquele coração aberto Daquele coração ferido Pela dor dos nossos pecados Do nosso afastamento de Deus Jorrou Sangue E água Por isso também A devoção A Jesus Misericordioso Por isso Que Às quinze horas Se reza O texto Da misericórdia Ó sangue Ó água Pois é Então nós confiamos Naquele coração Que aberto Mesmo que por um golpe De violência Jorrou sangue E água A água do nosso batismo O sangue Na eucaristia A água que também Está na eucaristia Quando o sacerdote Ali no ofertório Reza sozinho Pelo mistério Desta água E deste vinho Possamos Senhor Participar da divindade Do vosso filho Que se dignou Assumir a nossa humanidade Pois bem Ali está então A porta Aberta O sagrado coração De Jesus Está de portas abertas Agora eu posso entrar E essa porta Eu entro Porque agora Eu sou lavado Do pecado Sou lavado Da antiga culpa Pelo Batismo Agora sim Agora eu posso entrar